Pai Trispo Santo é meu Jesus E o Pai é nome sempre Willy Cimero União Busca pra ele Compre o mano Esse é o Willy Cimero Saqueiro Da Flada Flamão de Elisandara E somara Lá na pico Flamão de Elisandara E o Pai é nome sempre Que o Pai é nome sempre Flamão de Elisandara Lá na pico Rivela de Waka Flamão de Elisandara E o Pai é nome sempre Fora Flamão de Elisandara 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 Algo contra meus anos na fora La fora, la fora, la fora La fora, la fora, la fora La fora, la fora, la fora Vem por cima La fora, la fora, la fora Na na guerra A somada La fora, la fora, la fora 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 La fora, la fora, la fora, la fora, la fora Nota em tal lugar Durava com o diálogo Lá fora, lá fora, lá fora 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 Como foi o meu outro?